Quem tem as informações é Vinícius Lemos, imagens de Miguel Arnaz, o espanhol, ao vivo, neste momento, dentro do Linha Dura. Vinícius, boa tarde. Boa tarde, Pimenta. Boa tarde a todos que assistem ao Linha Dura. Pimenta, vai sim ter o concurso no próximo domingo, em todas as fases, a partir de uma decisão do desembargador Wilson Benevides. E ao meu lado está Rogério Zeidã, ele que é um dos diretores da Fundasus. Rogério, como é que fica a partir de agora? Domingo tem a prova, como é que vai ser o processo daqui para frente? Uma vez que essa decisão de Wilson Benevides, o desembargador, foi feita a partir de um recurso da Fundasus. Terá prova, mais uma vez ratifico, o que sempre diz, né, à frente das câmeras, terá prova. Todas as ações, sem utilidade alguma, ações jurídicas, elas foram caçadas pelo tribunal, que fez uma análise jurídica depurada. E essa prova vai ter em todas as suas fases. Então, peço que os candidatos compareçam os seus locais de prova com a máxima tranquilidade. Rogério, agora, hoje, às duas da tarde, vai haver a entrega das provas que haviam sido apreendidas no último domingo, né? Vocês vão até lá, como é que vai ser esse processo todo, uma vez que isso também veio da decisão do desembargador? As 14 horas, ocorrerá uma operação por parte da OCP, ela é organizadora, né, do concurso, de liberação dessas provas. Mesmo porque a decisão, de fato, determina, né, essa liberação de todas as provas arbitrariamente apreendidas. A equipe de jurídico da Fundasus acompanhará essa operação. Agora, como é que fica toda essa questão? É possível que o Ministério Público entre com um novo recurso e a prova de domingo seja de alguma forma afetada ou as provas seguidas do concurso, doutor? Não obstante a insistência do Ministério Público, fica cada vez mais restrito o âmbito de ação deles, tanto é que, ao que me parece, já até pronunciaram o sentido de não recorrer. Quer dizer, agora, toda essa questão, como é que fica o concurso em si? A partir das provas de domingo, quais as outras fases que vão acontecer? Como é que vai ficar o concurso? Nós temos ainda fases de avaliação de títulos dos candidatos, com isso a experiência. Algumas profissões ainda têm fases de provas práticas, como, por exemplo, motorista de ambulância, cozinheiro. E, ao final disso tudo, respeitado o prazo de recurso de cada uma dessas etapas, é que será soltada uma lista definitiva. Eu agradeço muito a sua entrevista, Rogério. E nós, Pimenta, voltamos aí no estúdio e, durante a tarde, vamos acompanhar essa entrega das provas na Polícia Federal para a empresa responsável pelo concurso. A gente volta com você. Obrigado demais pelas informações. Vinícius Lemos, ao vivo.